A Ucrânia, a Rússia e a União Europeia A Ucrânia, 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 a União Europeia, a União Europeia A Ucrânia, 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 a União Europeia que põe em questão, que questiona as regras e os princípios da ordem que está em vigor na Europa, no espaço europeu, desde o final da Guerra Fria. E, portanto, a questão é, mas que realidade é essa que, de facto, une estes dois conjuntos de factos que, à partida, parecem, precisamente, estar em polos opostos? Os factos são dois. Um, que me parece essencial, e que só os distraídos é que não notam, que o leste europeu, ou seja, que a Europa Central e a Europa Oriental voltou a ser um grande protagonista da política europeia, 2014-2015. E a segunda questão, e a segunda característica da realidade, que começa a responder à nossa questão, é que, de facto, a geopolítica, tão esquecida no discurso político e na própria política, enquanto ferramenta analítica, de facto, regressou. E podemos dizer agora, em abril, quase abril de 2015, que não há líder político e que não há analista que acompanha a realidade internacional, que, obviamente, não comece já a fazer recurso da geopolítica e que não anda a regressar aos calhamaços da geopolítica e ver, afinal, o que é isto da geopolítica. E a geopolítica, em palavras muito simples, é isto. Quer dizer, é pensar sobre a política de um país, tendo como elemento central a sua posição geográfica. Napoleão dizia que, se nós conhecemos a geografia de um país, nós conhecemos a sua política, nomeadamente a sua política externa. E, portanto, a geopolítica é exatamente isto, não é? É a compreensão da política daquele país, e não só política externa, mas também a sua política interna, precisamente pelos condicionantes geográficos desse mesmo país. E, realmente, aquilo que nós temos para compreender, sobretudo este facto que eu acabei de dizer, quer dizer, da emergência como protagonista fundamental da política europeia da atualidade, o que nós já chamámos o leste europeu, a Europa central, a Europa oriental, nós não o podemos compreender sem pegarmos nesse elemento fundamental que é a geografia, e muito especificamente em relação à Ucrânia. E, nesse sentido, nós podemos dizer que a atual crise ucraniana é, de facto, pelo menos desde o fim da Guerra Fria, e já lá vão mais de 25 anos que a Guerra a Guerra Fria acabou, a primeira crise geopolítica que a Europa vive, a primeira crise geopolítica séria que a Europa vive. E não é por acaso que ela ocorre na Ucrânia. Enfim, no essencial, e para ser muito sintética, a Ucrânia é aquilo que Brzezinski, em 1997, chamou um pivô geopolítico, quer dizer, o valor geoestratégico da Ucrânia é indesmentível e, de facto, a não é de admirar que esta primeira crise geopolítica, de facto, aconteça precisamente na Ucrânia. Se nós olharmos para a localização geográfica da Ucrânia, na Europa oriental, aquilo que nós vimos é que a Ucrânia está entalada, ao leste, a Federação Russa e a Bielorrússia, e depois do lado ocidental, quatro países que são da União Europeia e que são da NATO, Polónia, a Eslováquia, a Hungria e a Roménia. Portanto, isso é do seu lado ocidental, a sua fronteira ocidental. Tem uma extensão geográfica muitíssimo considerável, é o segundo maior país em termos de extensão territorial da Europa, que chega, portanto, da fronteira com estes países até ao Mar Negro. E, portanto, isto confirma a sua relevância geopolítica. Para além disso, e é importante sublinhar, porque, de facto, os dois elementos que interessam aqui é o elemento geográfico, mas o elemento político também, do ponto de vista da história, da história política e da cultura política, a Ucrânia tem profundos laços com a Rússia, com a Polónia, com a Lituânia. Viu ao longo da história o seu território ser cobiçado, dividido, partilhado e administrado por potências como o Império Russo, o Império de Habsburgo, o Império Otomano. E a sua configuração geográfica resulta, sobretudo, destas experiências todas, mas também, sobretudo, desta sua última grande experiência histórica ou política antes da independência, que foi a União Soviética. E, como se sabe, a Ucrânia era uma república da União Soviética. E é muito interessante, porque o próprio nome da Ucrânia, e creio que o José Milhás aí pode confirmar, mas julgo não estar errado, apesar de eu não falar russo, nem, enfim, a versão ucraniana, que Ucraína significa terra de fronteira. Exato, no extremo. É o Algarve. É o Algarve. É o Algarve, não é? Pronto, e, portanto, no fundo, o seu próprio nome do país, quer dizer, traduz já a importância geopolítica do país. Quer dizer, é um país que se situa numa zona de limite, numa zona de fronteira. E é um pivô geopolítico precisamente porque a crise da Ucrânia está associada ao dilema que é provocado, quer por esta história política, por esta experiência e por esta cultura política conturbada, quer precisamente pela sua posição geográfica. E a questão que se coloca aqui, do ponto de vista interno da Ucrânia, é cedir afinal a que Europa é que nós queremos pertencer? A Europa comumente chamada ocidental, ou a outra Europa, uma civilização europeia mais ligada à proposta que tem sido vinculada e tem sido desenvolvida agora pela Federação Russa e mais ligada à experiência e à civilização ortodoxa. E este dilema é muito interessante, de facto, mostra toda a sua complexidade. Se nós introduzirmos aqui mais um elemento, quer dizer, não são só os factos que contam, não é só a geografia e não é só a história, nomeadamente a história política, mas são também, e não entendam mal o termo que eu vou usar, porque vou usá-lo da maneira mais técnica possível, mas tem a ver também com as diferentes narrativas que têm sido apresentadas e que têm sido usadas para a compreensão desta mesma crise. E nós, de facto, notamos que existem aqui duas narrativas estratégicas que são substantivamente diferentes e que um dos elementos que agudiza mais a própria crise é que estas narrativas entre si são, eu direi, incomensuráveis até, não é? São narrativas profundamente diferentes. A primeira narrativa, que vou muito brevemente só, enfim, sublinhar dois ou três elementos, é a narrativa russa, a outra é a chamada narrativa ocidental. Compreender a crise, compreender a relevância desta parte da Europa na agenda internacional e compreender porque é que isto, de facto, é um problema associado na geopolítica, só pode ser feita, essa compreensão só pode ser feita se nós, de facto, compreendermos e conhecermos também estas duas narrativas, ou pelo menos os elementos essenciais destas narrativas. A primeira narrativa é a narrativa russa e ela explica em grande parte, ou pelo menos a parte da política ocidental, da política externa da Federação Russa, e numa leitura muito sintética, no fundo ela assenta na convicção de que as alterações que existiram, nomeadamente na Europa, desde 1989, foram resultado de uma grande estratégia euro-americana que foi orquestrada de modo deliberado para contrariar os interesses russos e interesses a vários níveis e para cercar e enfraquecer, de facto, o lugar e a influência da Rússia no Velho Continente e depois também, a montante, no resto do mundo. E para os russos, creio, José e depois, enfim, de tirar a sua justiça, mas este é um facto inegável, quer dizer, que no final da Guerra Fria o Ocidente traiu descaradamente o Kremlin e apanhou de surpresa os seus líderes, apanhou-os num momento de fraqueza, de instabilidade e aproveitou-se disso para, de facto, trazer para a sua órbita os países da Europa, os restantes países da Europa Oriental e da Europa Central. Esta narrativa, e este é, digamos, o segundo elemento, diria que isto não teria acontecido se, por exemplo, a arquitetura de segurança europeia tivesse sido profundamente revista. Ora, no olhar russo, quer dizer, de certa maneira, a arquitetura que continua a existir, continua a ser dominada por elementos que são elementos associados à Guerra Fria, nomeadamente a existência da NATO. Quer dizer, para os russos não faz sentido que a arquitetura de segurança europeia não seja uma arquitetura pan-europeia. Não faz sentido que a NATO não tenha desaparecido tal como o Pacto de Varsóvia desapareceu. Aliás, isso é tão evidente que se forem consultar hoje, quando chegarem a casa, o site oficial do Kremlin, lá encontram a proposta que o Presidente Medvedev, por exemplo, fez da existência de facto de um tratado de segurança pan-europeu sobre os hospícios da OSCE e, portanto, que não faz sentido a existência da NATO. E é nesse sentido também que a NATO é vista, de facto, com um olhar essencialmente defensivo. E, portanto, de facto, há este elemento central, que é o elemento central de que houve uma traição. E que há um facto histórico, que é um facto inegável, aliás, veiculado de maneira muito clara nos discursos públicos, inclusive do Presidente Putin, não é? Que muitas vezes tem dito. Aliás, tão cedo quanto 2007, há um famoso discurso que ele faz na Conferência de Munique sobre Segurança, onde ele diz, claramente, de facto, houve aqui uma traição. O Ocidente prometeu uma série de coisas e esses compromissos não foram respeitados. Mas há aqui também um elemento civilizacional e um elemento cultural que tem a ver com aquilo que eu disse há bocadinho. E esta narrativa russa, parte também desta leitura que, na verdade, existe aqui uma civilização, que a civilização europeia, russa, ortodoxa, ela é diferente do ponto de vista cultural, claro, e é do ponto de vista do seu modo de vida e que tem sido resistente àquilo que são as piores consequências políticas, mas também morais, do modernismo, do pós-modernismo, que têm enfraquecido a civilização ocidental. Portanto, nesta narrativa há também aqui uma leitura moral e uma leitura civilizacional, que é, na verdade, que a Federação russa aparece como uma alternativa, não é? Que é uma alternativa face a uma civilização europeia na sua versão ocidental que está profundamente corrompida e até em decadência. E é evidente que isso dá uma dimensão à... depois há a leitura que se faz da realidade e às opções políticas, que não é uma dimensão apenas meramente técnica. E depois há a outra leitura, o entendimento ocidental. O entendimento ocidental olha para este processo que aconteceu na Europa nos últimos 25 anos, na Europa central e na Europa ocidental, como um simples regresso a uma normalidade democrática europeia. Quer dizer, o que houve foi assim, do período entre as duas guerras e depois acabou a Segunda Guerra Mundial até 89, o que houve foi um interregno. Quer dizer, essa é que foi a exceção. Essa é que foi a normalidade. E depois, em 89, regressa-se à normalidade. Os processos de democratização no fundo tinham sido iniciados por esta faixa de países no final da Primeira Guerra Mundial. E que mais, e que essa normalização foi feita em parceria com a Rússia, foi negociada com a Rússia. Essa é a narrativa ocidental, não é? Que ela foi sempre feita. E aí, nós olhamos para uma série de programas que foram desenvolvidos e órgãos que são criados na União Europeia ou na NATO, nestes... Portanto, enfim, nestes duas décadas e meias que passaram, nós, de facto, podemos comprovar que essa iniciativa existe, não é? E até porque esse entendimento que se tem sobre esta normalidade europeia, este regresso à normalidade europeia, enfim, por pensar expressões que são muito usadas da casa como europeia e tal, quer dizer, é que elas também incluíam isto. Quer dizer, um dos elementos da normalização era o próprio regresso também ao processo de democratização da Rússia. Então, o processo de democratização que foi interrompido pela Revolução Bolshevik no final de 1917, mas que, na verdade, também foi iniciado em fevereiro de 1917. E, portanto, há, de facto, este entendimento ocidental. O outro componente também muito importante desta narrativa ocidental é que quem decide a integração dos países, que, antes, nós dizemos, da Europa de Leste, portanto, das antigas democracias populares da Europa de Leste, nas estruturas euroatlânticas, não foram, ao contrário daquilo que diz a narrativa russa, portanto, eu estou a opor as duas narrativas, não é? O que diz, não foi, ao contrário do que diz a narrativa russa, quer dizer, quem decide, quem toma a decisão e, sobretudo, quem leva avanto esses processos de integração não foi Washington ou não foi Bruxelas, mas que, na verdade, quem tomou essa decisão e quem foram os dínamos desse processo de integração foram cidades capitais como Varsóvia, Praga, Vilnius, Bucaresta ou Zagreb, por razões que são muito óbvias, diz a narrativa ocidental, e que são públicas. Mas, basicamente, o que estas capitais procuravam era a estabilidade e prosperidade, e elas eram oferecidas, quer pelo Orquíde V do Tratado do Atlântico Norte, ou seja, pela Nave, quer pelo Orquíde V, entretanto, da União Europeia, não é? E, portanto, para a narrativa ocidental, isto faz sentido. Isto são as duas narrativas, mas, no seguimento destas duas narrativas, como é que a Rússia foi olhando para aquilo, entretanto, que foi acontecendo, que, de facto, foi o bem-sucedido, do ponto de vista ocidental, a bem-sucedida integração destes países nas tais estruturas euro-atlânicas? Quer dizer, a Rússia olhou para elas sempre com muita desconfiança, e, sobretudo, com a entrada no século XXI percebeu, lá está, na sua narrativa, que tinha sido claramente ultrapassada, porque era um facto, porque esta integração era um facto, e eu acabei de dizer, no início desta minha exposição original, que, hoje em dia, o Presidente do Conselho Europeu é um polaco, não é? E, portanto, de facto, são bem-sucedidas. Mas há aqui uma leitura também muito interessante, que é esta leitura de que esta rápida integração e esta facilidade da integração, também, de certa maneira, vem confirmado nesta narrativa civilizacional russa, de que estes países da Europa Central e da Europa Oriental, na verdade, são países sempre com uma soberania mitigada, quer dizer, há esta leitura também histórica de que, fazendo agora parte da União Europeia, por exemplo, há assim uma espécie de equiparação, ok, estes países fizeram parte do Império de Habsburgo, do Império Russo, do Império Otomano, ou seja, eles têm que estar sempre na órbita de grandes poderes e de grandes soberanias. E o que aconteceu é que agora é o momento em que eles estão na órbita da soberania de Bruxelas. Ora, esta integração só se faz precisamente porque estes estados são capazes de uma, incapazes de uma soberania plena. Portanto, esta é uma consequência da narrativa e da leitura russa, é que estes estados, isto não é sinal de emancipação e de independência, isto é sinal de fraqueza, não é? Numa certa leitura, numa certa narrativa, isto é sinal de fraqueza. Por isso, quer dizer, é uma ingenuidade da Europa e do Ocidente achar que a Federação Russa poderia ser parte integrante desta normalização, e quer dizer, e poderia vir, de facto, a entrar plenamente neste processo de normalização. Porque, de facto, a soberania de Moscouvo não é uma soberania mitigada, não é uma soberania fraca, não é uma soberania exígua. Aliás, a concepção sobre a democracia que Moscouvo tem, cremos que tem, e o Presidente Putin diz-o que muitas vezes, é a de uma democracia soberana, e, portanto, o elemento soberano aparece aqui como um elemento central, não é? E, portanto, um Estado que é verdadeiramente soberano, não é um Estado que entra nestas lógicas da integração. E já dá uma chamada de atenção, é por isso também que Moscouvo olha com um olhar muito diferente para a União Europeia ou para os Estados Unidos. Quer dizer, a visão e o olhar que Moscouvo tem sobre a União Europeia é sempre um olhar um bocado complacente. A União Europeia é uma coisa simpática, mas é uma coisa relativamente fraca. Quer dizer, não é um adversário à altura de Moscouvo. Quem é que é o adversário à altura de Moscouvo? Pelo qual ele aparece sempre envolvido agora com estas questões da Ucrânia e tem que estar sempre sobre a mesa. Só os Estados Unidos, os Estados Unidos, sim, são uma potência que estão à altura e são uma soberania que não é uma soberania efetivamente mitigada. É claro que, enfim, isto coloca uma série de questões, olhadamente, então, qual é a política que Moscouvo pode ter, de facto, com estes países. E aqui é interessante notar que há uma diferenciação substantiva. Quer dizer, nós não podemos pôr no mesmo grupo, de facto, efetivamente, estais democracias populares, não é? Da época da Guerra Fria. Os chamados países da Europa de Leste, com os países que, sendo agora independentes, eram repúblicas soviéticas, no qual se encontra a Ucrânia. Creio, mais uma vez, o José Milhares depois confirmará isso, ou corrigirá se não estiver certo. Mas, quer dizer, a Ucrânia faz parte de uma coisa que é o estrangeiro próximo. Como a Bielorrússia. Sim, mas isso... Mas a Polónia e etc, etc, não fazem. Mas isso é uma ideia, essa do estrangeiro próximo. É o estrangeiro assim, já me faz lembrar a Olivença, mas eu depois falo... Próximo. Mas é que a Olivença, qualquer maneira, depois português é importante. E o que lá está, tem a ver com a narrativa e com a leitura. Por enquanto é o estrangeiro próximo. É o estrangeiro próximo. Isto quer dizer que, quer dizer, uma coisa é, apesar de tudo, e num contexto relativo a fraqueza, quer dizer, até não se consegue impedir a adesão da Polónia e da República Checa e da Hungria, a nada. Outra coisa é dizer assim, quando é o caso da Ucrânia ou da Jórgia, meus amigos, espera lá, que isto aqui já configura toda uma outra situação, não é? E, portanto, o que acontece é que, entretanto, nós chegámos a um momento em que nós percebemos que aquele cordão sanitário, que aquela fronteira que nós dizíamos que era a fronteira leste, que durante a Guerra Fria se situou nestes países simpáticos das democracias populares, não é? Agora está mais a leste. Quer dizer, agora são quem? Agora é a Ucrânia, agora é a Biela-Rússia, agora é a Geórgia, e até de certa maneira são também ali, enfim, depois mais para a zona do Médio Oriente e da Ásia, claro, as repúblicas da Ásia Central. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, mais que lá está, mais do ponto de vista da geografia, não é? E da junção dos elementos políticos. Ah, aqui é um novo cordão sanitário. E o cordão sanitário tem que ser respeitado. E isso é, claramente, uma das partes essenciais da mensagem que vem do Moscou. E fica aonde? Ah, e ela passa claramente pela Ucrânia, não é? Passa claramente pela Ucrânia e a Europa tem que fazer isso. E, portanto, isto leva-me à última grande questão que é, até mesmo, e do ponto de vista da Europa, quer dizer, a Europa está equipada para responder a este desafio. Quer dizer, o desafio é um desafio claramente geopolítico. Ora, o projeto europeu é tudo menos geopolítico. Eu comecei também a minha intervenção por dizer, ah, já é política, parece uma coisa, é um conceito do século XIX. Ora, o conceito da integração europeia e da União Europeia é um conceito absolutamente pós-histórico, ou seja, não é nada do século XIX, é completamente do século XXI. E, portanto, se há uma coisa que tem muita dificuldade em compreender, são os conceitos e é o enquadramento e são as ferramentas da história histórica, não é? Tem muita dificuldade em trabalhar com esses elementos e, portanto, uma certa dificuldade, uma certa incompreensão e uma certa hesitação, pelo menos inicial, que nós vimos por parte da Europa Ocidental, nomeadamente da União Europeia, face a este dilema e é suscitado pela crise da Ucrânia, tem antes de mais a ver com isso, quer dizer, que a cultura estratégica da União Europeia é uma cultura estratégica nas antípolas da cultura estratégica russa e é uma cultura estratégica pós-histórica. Eu espero não estar a falar numa linguagem muito técnica, mas depois também, enfim, é isso que podemos depois discutir a seguir, não é? Mas, quer dizer, conceitos como o arrem alcoólico, como o poder, como... Não faz sentido para a União Europeia porque o ADN da União Europeia, aliás, está associado precisamente na necessidade de entrar num processo político que vai para além disso, não é? Quer dizer, o processo da integração europeia começa para resolver um problema frango-germânico e, portanto, para não se repetir outra vez uma guerra como a Primeira Guerra Mundial ou como a Segunda Guerra Mundial e, portanto, tem muita dificuldade em olhar para estes conceitos e em, de facto, usar estes enquadramentos e estes paradigmas e, portanto, a Europa teve muita dificuldade. Acresce a isso que a Europa, do ponto de vista da sua política externa de segurança e defesa, tem uma política comunitária, ou seja, tem uma política intergovernamental, não tem uma política única ainda. Portanto, na verdade, a política externa europeia é aquilo que resulta de uma negociação que já de si é estratégica de 28 negociadores numa mesa e isso é muito complexo, não é? Isso é muito, muito complexo e nós vimos isso na decisão das sanções, nas várias fases pelas quais as sanções têm surgido relativamente à crise da Ucrânia, na discussão que depois nós podemos desenvolver aqui de saber se deve ou não deve armar os ucranianos, o tipo de... como é que os europeus podem, apesar de tudo, porque isto é legítimo e porque na lógica liberal, democrática, que é a visão da política externa que a União Europeia tem, é legítimo, de qualquer maneira, contribuir para a defesa da opção europeia na Ucrânia, mas como é que a Europa pode fazer isso? Quais são as ferramentas que a Europa pode fazer? E sobretudo, o olhar que a Europa tem sobre as diversas ferramentas que são sempre levantadas por crises desta natureza, é um olhar também que considera que certos instrumentos têm muito mais legitimidade e fazem muito mais sentido, por causa lá está, da natureza, do perfil e do ADN, do projeto europeu do que outras e portanto, de facto, há aqui, eu não quero dizer um desequilíbrio, mas há claramente aqui, quer dizer, estamos em duas esferas diferentes e no fundo é isso que eu estou a querer sublinhar, que o entendimento daquilo que se está a passar passa por nós compreendermos, de facto, que se está aqui com duas narrativas diferentes e com duas culturas estratégicas, desculpem, muito diferentes. E pronto, e terminava só dizendo, para além disto tudo, o que torna ainda muito mais complexo, é que a questão da Ucrânia ainda por cima é uma questão dupla, quer dizer, a questão da Ucrânia não é apenas uma questão geopolítica, é também uma questão geopolítica e, portanto, uma questão geoestratégica, claro, que nós já vimos, está associada com a linha do novo, onde se situa agora o novo cordão sanitário, mas, para além disso, a questão da Ucrânia tem a ver também com outra coisa que eu disse desde o início, que é a questão da Ucrânia e a crise da Ucrânia tem a ver também com o processo de democratização da própria Ucrânia e, de facto, isso torna muito mais complexo, ou seja, porque a Europa rapidamente percebe isso, ou seja, o problema que a Ucrânia enfrenta agora não é apenas o problema de uma situação de quase guerra civil, nomeadamente na região do Donbass, não é? E nós também percebemos que a linha fraturante passa por aí, pelas tais experiências histórico-culturais diferentes, não é? A linha do Império Habsburgo, a linha do Império Russa, etc. Mas, e esse é, de facto, um dos desafios, não é? Geopolítica, geostratégica, mas há outro desafio aqui. E é que a Ucrânia está a enfrentar essa situação de quase guerra civil e, simultaneamente, está a iniciar um processo, pela terceira vez, um processo que é muito, 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 muito complexo, que é o seu processo de democratização política e do ponto de vista económico e, portanto, enfim, julgo que mais ou menos referi pelo menos aqueles elementos que são os elementos essenciais que mostram bem como esta é uma situação altamente complexa, altamente explosiva, mas no qual a Rússia tem uma estratégia que me parece muito evidente, que a União Europeia tem a sua estratégia, não é tão evidente, ela também está a ser constantemente negociada e passa também, enfim, pelas diferencias que há enquanto atores internacionais, não é? Daquilo que é a Federação Russa, não é? Como o Ator Uno, Soberano, etc., etc., e aquilo que é a própria União Europeia. Fica muita coisa por dizer, mas teremos, com certeza, depois a oportunidade de ouvir os 10 milhares ou depois em convenção. E discutir. E discutir. Isso é que é o mesmo, portanto. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado por terem feito este convite. Eu estou quase de acordo com a doutora, só não estou de acordo com uma coisa, que é o problema e a questão da geopolítica. A geopolítica, efetivamente, era, por exemplo, eu lembro-me que na União Soviética, quando eu estudei na universidade, a geopolítica era proibida na União Soviética. Não existia. Era uma pseudociência. Porque na União Soviética não havia geopolítica, havia internacionalismo, portanto, são coisas diferentes, como nós sabemos. Aqui temos a ver uma coisa. Eu acho que a geopolítica está a voltar à moda porque tanto os jornalistas como os académicos têm muito o costume de utilizar palavras já feitas para definir coisas novas, categorias novas. E daí que eu não estou de acordo que se vá buscar à geopolítica conceitos para se explicar o que está a passar no século XXI. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL